Eu acho que já falei alguns programas atrás, nós conversávamos sobre isso no Bate-Bola-Bom-Dia, né? Sobre, às vezes nós erramos também nas nossas avaliações. O Flamengo do meio pra frente tem uma equipe muito forte. Do meio pra trás tem uma equipe problemática. Estamos vendo aí, olha o gol, vê se o zagueiro, um zagueiro como o Hever poderia perder essa bola pro Luan. Todo respeito ao Luan. O zagueiro desse aí não pode pensar duas vezes, é a bola e pronto, acabou. A bola é minha. Quando a gente cita muitos erros individuais no Flamengo também, é bom colocar vários na conta do Hever, viu? Porque o Hever também vem numa sequência. É porque, já disse aqui no programa uma vez, é o Márcio Araújo, o Hever parece que as pessoas esquecem, mas ele tem errado com frequência também, Zé. O Hever é assim, o Hever, eu particularmente não acho, eu acho ele apenas um simples jogador, não acho ele excepcional. Eu acho que ele é um bom jogador e apenas, ponto. Porque é um jogador que dentro da sua posição como zagueiro, é um jogador que se posiciona mal, um jogador lento e que acaba muitas vezes apagando os seus erros defensivos com os gols que faz na área. É um mérito que ele tem, mas a prioridade como zagueiro seria defender e ajudar a sua equipe ali. E acaba realmente falhando em alguns, em vários gols. Nós vimos aí gols contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, praticamente sempre ali do lado do Hever na cobertura. Mas assim, eu acho que a gente tem que rever alguns conceitos em determinadas situações. No caso do Flamengo, do meio para frente, ótimo. Eu acho que realmente, de fato, é a melhor equipe que nós temos de qualidade e de variação de jogadores. Você tem velocidade com o Berril, você tem técnica com o Everton, com o Diego, com o próprio Giovanni, que chegou também, que é um bom jogador. Mas do meio para trás você acaba tendo dificuldades. Aí é o grande desafio do treinador, do Rueda, encontrar o equilíbrio para essa equipe. Saber se defender, saber atacar, saber ter o controle do jogo, que isso também é muito difícil, por conta da responsabilidade e da pressão que tem. O Flamengo, pela história, tem por obrigação sempre jogar bem, sempre demonstrar ser uma equipe tecnicamente ofensiva. Mas hoje em dia, no futebol brasileiro, se você for ofensivo sem organização, nós estamos vendo o que acontece quando você tem um time ofensivo, mas só que sem organização. Um time que consegue, muitas vezes, marcar um gol e tomar dois. Ou não marcar nenhum gol e tomar dois, ou três, ou um. Então, isso vai ser o grande lema, né, eu acho que do trabalho do Rueda agora. E é um choque de realidade que já vem faz tempo com o Flamengo, William. É que a gente, muitas vezes, pelo fato de ser Flamengo, e a gente acaba, de certa forma, levando a grandeza da torcida, a grandeza da história do Flamengo, e esquecendo de analisar racionalmente em determinadas situações. E isso acaba levando a gente a ter determinadas análises que, muitas vezes, a gente erra. E eu, particularmente, acho isso. Acho que o Flamengo, do meio para frente, tem uma grande equipe. Do meio para trás, tem problemas.